Ora, saludações! Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui a mais um episódio de Ratchet. Agora estamos a controlar o Ratchet. Portanto, estamos na lista negra do Dutonofar de uma dimensão e de outra. Arrived. Concordou em irmos construir uma nova arma dimensional e vamos, então, a vários colinetas buscar as peças que faltam. Vamos então controlar o Ratchet. Vamos aqui desculpar estes fotezinhos. Ok, vamos, senhora. Ok, vamos então. Dá pra ver logo quando a mercadoria é boa! Volta! Vai, vai, serve! Olha, tenho uma pergunta estranha. Por acaso não sabes alguma coisa sobre construir um dimensionador, não? Ratchet? Ratchet! Sou o Gary! Tu tens... Tens uma grande reputação! Vais ter de ir aos arquivos interdimensionais. A minha aprendiz ajuda. Mas... Estão a atacar a cidade? Como é que sabias? Eu vou lá ver. Acho que ainda me lembro de como travar uma invasão. Hã-hum! Então estes tipos de unifarides estão à procura de um LOMAX? Sim, foi isso que pensei que ias apareceram no SopoFrancha. Lá, não! Dói temos! Aquele edificio para lá da cidade. Deve ser os arquivos! Sério? Sério? Parem de vir aqui, que eu paro de disparar contra vocês! Um entrouzo! Viva o sal! Sério? Cuidado! Temos que ir para trás, o que é que se faz aqui? Rápido! Clube de vir aqui, que eu em seguida! Se você faz uma carga de desfileção! Eu não vou lembrar de mim! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! É que eu vou lembrar de mim, que eu vou lembrar de mim! Ah! Oh! O que é isso? Desculpa, mas não vou deixar aqui é quase incrível. Desculpa, mas não vou deixar aqui. 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 Há três templos aqui perto O Templo da Montanha, o Templo da Floresta Virgem e o Templo de Baldias Terras Nós chamamos-lhe Templo das Terras Baldias Templo das Terras O Templo da Floresta Virgem e o Templo das Terras 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 O que é isso? O que é a entrada principal? Oh, eu traço isso! Afasta um juiz! Por favor! Preciso de ajuda! Isso doeu bastante! Ajuda-me, Ratchet! Ajuda-me, Ratchet! Não consigo ir jogar! Não consigo ir jogar! Não consigo ir jogar! Não consigo ir jogar! Não! Obrigada, Páscoa! Está a acertar! Está tudo a correr bem? Cá para ter sete, quatro, seis, um! Hum... Eu acho que... Sim! Vamos dizer que sim! Estão a chegar mais uns amigos! Ratchet! Já estou a meio! Preciso de fazer mais? Eu sei! Vamos dizer que sim! Ratchet! Fica atento às portas sanitárias! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como disse, não devias tentar dar-me alcunhas Ou ser meu... meu amigo Acho que estás a ser muito dura contigo Não sabes, mal nos conhecemos Sei que o Gary confia em ti, os monges gostam de ti Talvez deveses tentar esta coisa da amizade Vou... pensar no assunto Não sei bom Como te tornaste aprendizagem do Gary? É... uma longa história E da sorte do Gary ter visto o potencial em mim Pareces ser diferente dos outros monges destas bandas Eu sei Sou o mais E Ana Não te sinta mal Normalmente sou sempre o mais baixo do sítio Com exceção do clã O meu melhor amigo Quem é o clã? O clã? Ele protege-me sempre Custo o que gostar Onde é que ele está? A ajudar-me a parar o Nefarius Mas... mas tivemos de nos separar Oh... lamento OK... O que é que ele está parado? O que é que ele está parado? Tchau. 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 Conseguimos Só tenho de eliminar os casulos O que vai tratar da intenção É eliminar os rapazes para o Ratchet Não há problema Porque sabes quem consegue, Leech Tu Tu consegues Agora tenho feito espada? Não há problema, posso abrigar-me Toda mesmo Espera Ma foi o seu poderoso computador para fazer um Escuto Sincer O que 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 faço agora? O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vá lá! Faz um experimento! Não esqueçam de descobrir os seus amigos! Vá! 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 Bem, terminamos então aqui a aventura com o Ratchet, portanto no próximo vídeo vamos ser então talvez a Rivet, que está no planeta e nós vamos partir assim com o Kidds e o Ratchet. Criamos aqui para Blizzard Prime, Minas de Blizzom e Estação de Kendaro. Encortação de sobreciso personal e Forja de Dimensionador. Acordar então, terminei então este vídeo com a viagem para este novo planeta e entretas aqui a Rivet. Em Sargasso, disseste que deste o Dimensionador ao Ratchet para ele poder encontrar outros Lombaxers. Nunca imaginei conhecer um de nós, muito menos encontrar a nossa casa, se é que se pode sequer chamar isso. O que é que é novo? O que é que é novo? Não tenho certeza. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas chegamos então para outro episódio. Portanto, subscreve, partilha e comenta. Não te esqueças de ativar o sininho também para novas notificações. e estamos então a jogar Ratchet & Clank, uma dimensão à parte. Eu sou o Netetepa. Obrigado por assistires. Netweb is off. Fui!